Aqui é o Paulo, seu boneco! Aqui é o Paulo, seu bolinho! Mas é um vermelho tom sobre tom, tá combinando? Tom sobre tom? É, ué, que você usa um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro. Pelo pouco tempo que eu fiquei com vocês duas aqui de moda, vocês não entendem muito, viu? Ah, é? Então talvez você pode dar uns conselhos pra gente. O conselho é cinta da alma. Hum, como é? Cinta a moda da alma. Você é quem dita a moda. Entendeu? Ué, mas então... Essa mulher aqui do meu lado tá desalmada, então. Nossa, que isso! Sinta, sinta, sinta a moda. A moda vem da alma, sinta a moda, entendeu? Mas e se a minha moda for essa? Tá, essa é desalmada, né? Então a alma é podre. Tá entendendo? Esse daí vendeu a alma já. É uma verdade isso. Pera aí, deixa eu botar um óculos apropriado pro traje, né? Opa, aqui, ó. Tem que ser um vermelho, tem que ser um vermelho. Deixa eu ver. Deixa eu roubar aí pra que ocasião que você tá botando. Ah, pra usar agora. Vambora. Ah, entendi. É de plástico. É de plástico. Tchau, gatinho. Tchau, gatinho. Que roupa é essa, velho? Outro dia nós fiz bagaça. Aparecer não é o Tom John. Cadê a moda de liga? Cadê a tua moto, cara? Tua moto era roubada? É, tá difícil de andar aqui, que o meu W aqui do Tecrada... Roubaram a moto! Ah, não acredito que roubaram a minha moto. Pô, os caras do carro azul, os idiotas. Não dá pra andar com o sujeito, não dá com o sujeito. Ué, eu tenho culpa agora? Tenho culpa agora? Os caras telando o seu alávio, vêm aqui roubar a minha moto pra arrumar a confusão com o sujeito. Agora que você é em moto, e agora? E agora, o que eu faço em moto? Aí, ó. Essa moto? Esse cara vai passar aqui. Deixa eu... Calma! Ah, tá de satanagem. Não, desculpa, Cebolinha. Desculpa. Não era a moto, não era a minha, mas agora pode ser, moto. Não, vai ter que ser essa daqui mesmo. Que sobrou, né? Fazer o quê? Vamos seguir viagem. Olha, o que que aconteceu? Aquele policial do CAEP, peraí, você vai me quebrar um favor, que você tá me devendo, correto? E o mínimo que você pode fazer agora, é quebrar um favor pra mim. Poxa, eu quebro uma pra você. Eu quero sequestrar a pessoa polícia. Aí, ó. Aí, ó. Ah, meu Deus do céu, cara. A polícia fez de maldade isso daí, viado. Ô, o que é isso? Eu atropelei, eu atropelei. Só um minutinho, tá? Que sofri um acidente aqui no meio do caminho. Atualiza da Kombi, por gentileza. Tudo bem. Gente, agora eu vou morrer. Vocês não vão acreditar em quem que eu atropelei. Eu não vou sair viva daqui. Você tá bem, moço. Desculpa. Ô, moço, você tem um remédio aí, alguma coisa? Que eu tô passando mal aqui. Eu já vou te passar o remédio. Você tá bem, moço. Eu já vou te dar o remédio, peraí. Poxa, se você tiver um compromisso aí. Isso aí faz de propósito, né, marido? Eu também achei que foi na maldade, eu também vi. Não, não foi, gente. Você foi na maldade, né? Você não precisa me derrubar pra mim ficar caidinho por você, não. Já tô caidinho, já. Cadê? Me dá um remédio aqui também. Tô enfiando o carro na frente dos outros, hein? Abre um sorriso, né, mãe. Deixa ele sair de perto que eu passo. Eu tô achando ela muito triste. Abre um sorriso, né, mãe? Toma, Maria. Vai fazer isso com... Quer jogar o carro em cima do Paulo e do Tcherega? É, acho que tem um lá dentro, lá. Tem um idiota aqui dentro, aqui ainda. Vamos falar que ela desmaiou, sabe? Acho que o cara tá jogando, não. Vê esse cara que tá aí. Aí, ó. Os caras que roubou a moto aí, ó. Ó, maluco. Ih, eu achei que tá desacordado, ninguém viu nada mesmo, ó. Eu acho que ele tá desacordado, hein? Tá durinha, durinha ali. Esse outro aqui também tá durinho. Será que esse cara tá morto, cara? Eu vou matar ele também. Vou matar ele também. Acho que esse cara tá morto, cara. Tá aquele do carro aí, Tiringa. Empurra ele do carro. Não tem como, não tem como. Ele tá morto, cara. Esse cara aí, cara. Olha lá. Não tá não, cara. Tá não, mas agora vai morrer. Agora matou ele. Pera aí, pera aí, pera aí. Pode ir? Pode, pode. Mate ele, mate, homem. Mate ele. Mate, mate. Fala batendo. Essa aí de dar na garganta, essa é boa. Nossa, que dói, gente. O que que aconteceu aqui, Tiringa? Chama o médico aqui, meu Deus do céu. Chama o Samu. E vou até revistar o baú. Todo mal com a polícia aqui, dessa cidade aqui, gente. Tá pouco. Oi. O cara é ruidoso, velho. Deixa eu botar uma evidência no corpo dela aqui, ó. Aí, ó. Evidência, aí, ó. Qual que é a evidência? Botei a evidência aí, ó. Ah, evidência? Ah, boa. Bota no corpo dela. Monta aí, cara. Vambora. Bora, Tirega. Bora. Agora, pra que que serve essa evidência? Eu não faço o que eu... Eu tô sem a arma aqui, viu? Fala pra você, que se precisar de um pra boca, aí eu não tenho como te ajudar, não. Tem nada! Eu tô sem a arma aqui, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri